Tens nervosa Maria? Sim. Não posso. Não podes ser nervosa Maria. Não podes. Estou. Porque tens nervosa. Tu és intimidante. É tão mentira. Se há pessoa que eu não quero ser intimidante é uma intimidatória, é para ti. Não, mas... Como assim? Por boas razões. É porque eu não sei o que esperar. E eu gosto de preparar tudo. Mesmo o improviso. Mesmo o inesperado. E aqui eu não consigo preparar nada. Porque eu não faço ideia o que é que vamos conversar. Mesmo com o curto-circuito, anos de curto-circuito que tiveste. Sim. Mas eu acho que o curto-circuito também me ensinou isso. Que o melhor improviso é o improviso preparado. E óbvio que tu tens com os anos de improviso preparado, ficas mais preparado para o improviso que não é preparado. Sim. Sim. Mas tu deixas-me nervosa. Ou se calhar é assim fica nervoso também. Eu pedi perceber o seguinte. Que é... Eu estava até a brincar antes de entrarmos aqui na conversa propriamente dita. Que é... Pai, a Maria não se sabe. A Maria não se sabe o que é que ela vai ser. Se ela vai ser a divertida e maluca e do curto-circuito e jovem. Ou a senhora dos reality shows e que tem horário nobre. Ou canal aberto. Generalista. Em que tem que ser mais contida. E eu não sei o que é que eu vou ser. O que é que eu vou ser para o Rui Unas. Entende? Eu podia perceber esse tipo de constrangimento. Não. Não. Porque eu não faço essa escolha. Eu acho que essa escolha... É natural. É natural. Consoante o formato onde estás ou o canal onde estás. Se é de cabo ou se é generalista. Eu acho que automaticamente entra-te um filtro. Tu sabes que na generalista não podes dizer certas coisas. Sim. Não dizes boé. Não digo boé. E ainda não disseste boé nos bebês? Acho que não. Acho que não. Acho que entra o filtro da linguagem. É uma coisa quase automática. Falas de uma maneira diferente. Sentas-te de uma maneira diferente. É. Mas não é consciente, eu acho. Sim. Não escolhes a personagem. A personagem vem com o formato e com a responsabilidade ou não daquilo que estás a dizer. Sim. Isso não é pensado, não é? Não. Isso é um processo automático. Sim. Bom, vamos então iniciar a conversa. Já começámos a conversa com a Maria Botelho de Muniz, nossa convidada desta semana. Muito gosto de ter-te aqui. Eu já te disse antes de entrarmos aqui no estúdio que estás muitos parabéns pela tua prestação na TVI. Eu não sigo, tenho que ser honesto, não sigo assiduamente o Big Brother, nem os, como se chama, os teus passos? O BB Extra. O BB Extra, nem as galas, vou vendo pontualmente, mas aquilo que eu vi da tua prestação, eu acho que estás on point. Obrigada. É exatamente aquilo. E pergunto-te, eu já saindo da resposta, se estás muito feliz. Estou. Repara que eu não estou a perguntar se estás feliz. Se estás muito feliz, porque parte do princípio que estejas feliz, muito feliz a fazer aquilo que fazes neste momento na TVI e se aquilo, o teu percurso anterior em televisão, este resultado, é um resultado natural, expectável, o estás neste momento a fazer o que estás a fazer? Expectável não sei, porque eu nunca espero aquilo que me chega. Eu vou fazendo na esperança que um dia isso me vá levando mais longe e vou tentando subir de graus a cada coisa que vou fazendo. Mas tento não esperar muito para também a desilusão não ser grande. Uma de proteção, não é? Mas estou muito feliz, sim, porque eu nunca escondi que sou uma grande fã de reality shows, porque eu percebo a parte do preconceito que existe, mas eu consigo ver outro lado. Eu acho que os reality shows podem trazer para cima de uma mesa variedíssimos temas que são importantes de debater. E neste Big Brother já tivemos vários exemplos disso. Por causa de dois concorrentes e de uma troca de palavras, já se falou de homofobia, já se falou de body shaming. Se calhar algumas pessoas que não sabiam o que era ser vegan, hoje em dia já sabem, porque há uma concorrente lá dentro que é vegan. Já se falou da etnia cigana, portanto, da violência, do bullying. Portanto, eu acho que um reality show pode dar espaço a conversas que são importantes ter e que mesmo que não cheguemos a conclusão nenhuma... Pelo menos falou-se nela. Falou-se, falou-se sobre isso. Eu acho que essa é a beleza de um reality show. E o preconceito, qual é o preconceito? Qual é o preconceito que tu entendes existir e porquê? Eu acho que em Portugal há o preconceito em relação ao tipo de concorrente. O tipo de pessoa que concorre a um reality show automaticamente é alguém que é visto meio de... é olhado meio de lado. E eu acho que este Big Brother e o leque de concorrentes que temos vem mostrar que há muita gente que faz sentido estar dentro de um reality e que a mistura de pessoas dá conteúdo muito bom e traz discussão. Isso é muito interessante. Então achas que de alguma maneira esta edição do Big Brother está a desmistificar um bocadinho esse preconceito? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E depois é a forma como tu também conduzes aquilo que se vai passando dentro da casa, não é? É muito fácil tu pegares numa conversa e depois quando estás a esmiuçar num programa como o meu, por exemplo... Que é para isso que serve? Sim. A trazer isso para baixo e tornar brega aquilo que aconteceu. E eu acho que se tu tiveres um painel de pessoas e alguém a conduzir que consiga elevar o que se passa, pode-se tornar muitíssimo interessante enquanto experiência sociológica. Tu no fundo estás a observar o comportamento humano no seu estado mais puro. Sim. É que há duas formas de ver isto. Vocês estão a elevar o assunto a algo que se quer não merecia essa elevação. No fundo são só pessoas. Mas por outro lado, são só pessoas a falarem e a discutirem e isto é só um reality show. Mas se quer não é só um reality show. Se calhar é também o espelho da sociedade, não é? E isso merece ser discutido. Eu dou-te um exemplo muito simples e até posso pegar na nossa edição para te dar este exemplo. Uma das primeiras grandes polémicas que existiu foi entre dois concorrentes em que um concorrente disse que preferia ser mulherengo a ser. Sim. E fez assim um olhar para um concorrente que era homossexual. Chegámos a perceber a discussão se é homofobia, se não é homofobia. Foi chamada a atenção e tudo mais. Cá fora uma grande discussão sobre... Empelou-se. Sim. E eu tive a oportunidade a semana passada a me sentar com os dois. Foi a primeira vez que eles estiveram frente a frente depois de saírem da casa. O Hélder e o Edmar. Exato. E eles tiveram a oportunidade de explicar os seus dois pontos de vista. E o Hélder achou naquela altura e até se sentar ali connosco ou até depois de perceber aquilo que tinha acontecido, que dizer que alguém é homossexual ou que é gay que era uma coisa depreciativa. Sim. Então que era preferível não dizer a palavra. Exato. E tivemos esta conversa e eu acabei essa entrevista a dizer, Hélder, então agora, depois de toda esta conversa e agora que já compreendeste o que é que as pessoas pensavam sobre este assunto e a polémica que isto gerou, completamente seguindo frase. Em termos de orientação sexual, o Edmar é ele disse gay. Pronto. Palmas para o Hélder. É tão simples quanto isto. Não é ofensivo. E tu consegues abrir, se calhar, o olhar de uma série de pessoas que se calhar pensavam como o Hélder naquela altura de que era depreciativo ou seria pior dizer do que não dizer. De que é normal. Tu só estás a dizer a orientação sexual daquela pessoa. E repare, e não há nada de errado em ele dizer que prefiro ser mulherengo do que homossexual. porque é uma opção. Atenção. Na minha, no meu entendimento, é muito mais homofóbico apontar porque lá está uma carga de, eu não posso dizer, é do que quer, é como se estivesse a chamar o nome feio, do que dizer, é pá, eu prefiro ser, pá, andar aí com muitas gajas do que gostar de homens. Eu acho que isso é menos, 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 tem que ter cuidado com o que eu estou a dizer, agora eu vou pequenas. Mas acho que isso é menos ofensivo, ok, do que a frase em si. Sim, é o mesmo de dizer, olha, prefiro gostar de, para mim, tem o mesmo valor, prefiro gostar de esparragado do que arroz, percebes? Não estou aqui a dar uma carga negativa a nada só porque gosto mais de arroz do que esparragado. O que eu acho que é importante desse episódio em particular é que ficamos todos a perceber que a utilização dos termos não é ofensiva para ninguém. É o que é. Sim, é o que é. E tu fazeres alguém compreender isso para além de só daquele concorrente, alguém que possa estar a ver, tu já tens o teu trabalho feito. Nós estivemos no outro dia a explicar o que era o body shaming porque há uma concorrente na casa que houve variadíssimos comentários, houve variados comentários sobre No próprio caso? Sim, às vezes são feitos alguns comentários porque ela está mais gordinha porque ela anda a comer muitas bolachas e tu cá fora podes debater se isso é certo, se é errado e criar uma discussão e é isso que eu gosto no reality. Ok. Tem perguntas para ti No patreon.com.br Maluco Beleza Podcast Nosso Patreon, nossa plataforma de apoio ao Maluco Beleza Diz-me... Ah, não está ligado Não tenho imagem Não tens imagem? Epá, é estranho porque isso está ligado Ah, parece que está ligado no sítio errado E agora já tens Agora já tens que ouvir As pessoas enviam perguntas ao meu É, sim, sim Não tens aí o sinal? Vê lá É agora que eu começo a ficar nervosa Não, não, não Olha, eu não vi ainda as perguntas Hugo Moreira Boa tarde, meus amigos Maluco Beleza Uma simples questão para todos que dê perturbado noite e dia A torrada à parada A torrada, a parada ou não? Ok Eu gosto disto, gosto destas perguntas fora do contexto A torrada à parada ou não? Não faço questão que seja a parada Desde que não tenha manteiga Espera aí Desde que não tenha manteiga? Eu detesto manteiga Então, mas a torrada só faz sentido com... Não, Maria Só a palavra já estou enjoada Tu não gostas de manteiga? Nenhum tipo de manteiga? Não Nem gostas de nada que tenha Uma consistência parecida com a manteiga? Sei lá, um queijo creme? Queijo creme, sim Mas estava queijo Não estava manteiga Ok Aquele conceito de ir comer a torradinha Que é cortada em três Sim E que depois tu pegas E aquilo escorre manteiga E depois tem aquele papelinho Que depois fica todo empapado Alguma coisa aconteceu na tua vida Comi muita manteiga e uns meios Alguma coisa aconteceu Isso é um trauma A minha mãe conta que quando era pequena Comia Enfiava o dedo na manteiga e comia Eu acho que esgotei a cota Eu acho que sim De uma vida Como é que é o Obelix Caiu no caldeirão Caiu no caldeirão da manteiga Sim Estou incapaz A cena é que hoje em dia Já há toda uma miríade de manteigas Pá, manteigas ótimas Manteigas de... Há manteiga de... Sim, que tem sal Nem estou a falar da manteiga de amendoim Que é outro tipo de manteiga Não, isso eu gosto Mas há aquela manteiga de azeitona E manteiga com sal E manteiga não sei o que E não Há aí um trauma Não, não me seduz A parada Eu por acaso até gosto da Kodia Gosto de Kodias Eu gosto de Kodias Sim, eu acho desperdício Sim Eu gosto de uma torrada à parada Mas fico sempre a pensar Houve pão que foi para o lixo Há um pedaço de... Estamos a fazer body shaming A própria... Ah não, uma torrada com Kodia Estás a desprezar a bordinha Faz parte Faz parte Do pacote E eu acho que faz parte do pacote Portanto, torrada Não Sem ser a parada Sem ser a parada Torrada com as... Com as Kodias Com as Kodias, justamente Sim BBC Vida Selvagem Boa tarde É o nome do nosso patrono Tenho a seguinte pergunta Para a convidada Preferes apresentar Festivais de Música Ou Big Brother? Lá está Vamos então aqui Falar de... Porque esta senhora Que está aqui Para além de atriz Que há muita gente Que não se lembra Que não a reconhece como tal Mas tu ainda tens Essa atividade no teu currículo Sim E sei que estás sempre ansiosa Que venham... Sim, e estou sempre a fazer E agora tenho um filme A sair com o nosso Diogo Morgal Opa, tu deves falar sobre isso A sério? Sim, há de sair este ano Já lá vamos Já tinhas feito o anterior Sim, o Solom O Solom Mas esta senhora que aqui está Já tem no seu currículo Muita coisa Tem um grande acordo de circuito Na sua vida Muitos festivais de música Muitos São duas experiências Completamente diferentes Sim É difícil de escolher Porque é comparar alhos com bugalhos Não tem nada a ver A mecânica de um e de outro Eu gosto muito de fazer festivais Porque gosto Lá está daquele improviso Preparado Eu gosto do desafio De encher um bom chouriço Gosto Gosto mesmo Porque tu não sabes Se o chouriço vai ter Três minutos e meio Ou vinte e três minutos Mas isso é que é assustador Muitas vezes estás completamente sozinha Porque uma coisa É encher chouriços com um companheiro Ou uma companheira Que tu sabes que Que dá aquele apoio A tua coisa é que estás completamente sozinha E tens que encher um chouriço Que pode ter Três metros de comprimento Sim, mas eu gosto disso Eu gosto de não saber O que é que Ou seja Eu gosto de saber o que é que vai acontecer Mas gosto de ser surpreendida Gosto de estar A encaminhar a coisa para Ok, eles vão entrar em palco Portanto eu vou começar a fechar A minha frase E alguém me diz ao ouvido Eles voltaram para trás E ninguém sabe Quando é que eles voltam Porque o baterista Teve que ir à casa de banho E tu ficas ali Eu gosto desse stress Gosto muito desse stress Eu já lá estive, não é? Como tu sabes E eu não sei se gosto desse stress Eu não sei se gosto desse stress Porque a mim dá Eu acho que esse stress te prepara É, porque tens de estar sharp Não é? Tens de estar E prepara-te Eu acho que consigo fazer Depois de ter feito Curto-circuito Durante quatro anos E ter feito Eu acho que sei lá Há quase oito anos De festivais Eu acho que consigo Encher um chouriço Em qualquer formato Se eu for ali Fazer casa For à casa de banho Fazer um xixi Que pode demorar um minuto Como cinco minutos Tu vens o chouriço Na boa Enches? Assim é que tu vens? Mas se é o lado atriz Mas se é o lado atriz também Eu acho que também te ajuda Sabes? Se calhar Sinceramente eu acho Se calhar E lá está E se tu estiveres preparado Há sempre qualquer coisa Que tu podes dizer E coisas às quais tu podes recorrer Num festival, por exemplo Tu podes recordar o cartaz Podes recordar o que é que é No dia seguinte Podes falar dos acessos Podes mencionar o número de pessoas Há sempre uma série De informações Que tu podes ir dando Para não dar a sensação Que estás a encher um chouriço Mas estás Sim, há sempre o segredo De ter Lá está a informação De back Não é? De backup Sim, sim O lado atriz De estás à rasca Mas sempre Não passa nada Sempre passa nada Sempre surpreendente Às vezes não é o que se diz É a forma como tu dizes Outra técnica muito utilizada É repetir Portanto está um copo Em cima da mesa Em cima desta mesa Está um copo Um copo que está Em cima desta mesa Uma mesa que tem Portanto um copo Um copo Em cima da mesa E é Tu dizes a mesma E vais invertendo a ordem Das palavras Sim, e parece sempre novidade Sempre novidade Então um copo em cima da mesa Uma mesa que tem Um copo Um copo Mas não é fácil Não é fácil Big Brother Qual que foi a tua maior dificuldade? Big Brother Olha O que é que foi estranho para ti Que ainda não tinhas feito em televisão? Estranho para mim é moderar Eu já estive no papel De apresentadora Portanto na condução De alguma coisa E já estive no papel De comentadora Eu aqui apresento Mas modero Uma conversa E muitas vezes Uma discussão que surge Isso para mim é novidade E às vezes é mais difícil Do que Porque é porque apetece opinar E não podes? Apetece-me opinar E não posso Se bem que Se calhar até posso Mas não quero Porque eu acho que No papel que eu estou ali Em que eu tenho ali É de conduzir A opinião dos outros E fazer a conversa Andar para a frente Eu não estou ali para comentar Tu podes de alguma forma Opinar Através das tuas perguntas Que as perguntas Tu fazes Já têm Às vezes recebo Algumas mensagens Não acha que aquela pergunta Foi um bocadinho parcial Mas nem sempre são Às vezes é mesmo Tentar que me deem O outro lado da opinião Ok, tu achas isso Mas não achas que Se calhar E tentar pôr a pessoa Que tenho à frente Também a ver Um outro lado Eu às vezes Sabes que muitas vezes A pergunta é uma opinião Como um ponto de interrogação Não é? Sim É só uma opinião Que tem um ponto de interrogação Às vezes Mas nem sempre Eu estou muito atento Àquilo que se vai dizendo Nas redes E àquilo que as pessoas comentam Sim E portanto Às vezes tento transformar Essas questões que surgem Em perguntas Para fazer os comentadores A concordar com isso Ou não E ver ali Alguma perspetiva Diferente Que possa aparecer Olha, eu tenho que falar Sobre isto Eu não tenho nada Como sabes Eu não tenho nada preparado Mas eu acho que Eu tenho que fazer-te Esta pergunta Porque eu próprio Também tenho essa curiosidade Eu não sei se te manifestaste Muito em relação a isto Ou não Ok Mas é a questão da SIC Que teve aí, não é? Da passagem Sim Foi uma coisa muito Trutuosa para ti Esta passagem A decisão A decisão Hoje tantas Estavas a faquete Está na hora Não Porque eu não tenho Esse feitiú Para mim dizer faquete É muito difícil Porque foram 12 anos E eu tenho tudo A agradecer A SIC E nunca ninguém Irá ouvir dizer Uma única palavra Negativa Sobre a estação Nem sobre as pessoas Que lá trabalham Deixei muitos amigos Muitos colegas Maravilhosos E a SIC Sempre me deu Todas as oportunidades Mas há um dia Em que o telefone tocou E disseram-me Do outro lado Coisas que eu gostei De ouvir Abriram-me espaço Para fazer coisas diferentes E deram uma segurança De um contrato Também E deram uma oportunidade De subir Lá está o tal degrau De que eu falava Há bocadinho De subir um degrauzinho E fazer coisas diferentes Se é difícil Tomar essa decisão É Mas Porque achas que estás Porque sentias que Estavas de alguma forma A traiçoar Toda a confiança Que deram Todas as oportunidades Não, a questão de traiçoar Eu estava muito bem É que estavas feliz Eu estava muito bem Eu estava feliz Estava a fazer Três programas Ao mesmo tempo Estava a fazer passadeira Estava a fazer passadeira Que tu vences todas as noites Ironia das ironias Estava a fazer o Olho ao Baião E Estava a dar voz Ao Boa Cama Boa Mesa Da SIC Notícias Portanto eu estava feliz Estava cheia de trabalho A trabalhar com pessoas Que adoro E que conheço Há muitos anos Mas Eu acho que Quando tu tens um plano Na tua cabeça Ou quando tu tens um objetivo Tu tentas fazer O melhor caminho Que te leva até lá E fazê-lo de forma certinha E de forma coerente E de forma consistente Porque Eu sempre disse Eu não quero subir muito rápido Porque depois a queda É muito rápida Eu quero subir devagarinho Ir aprendendo pelo caminho Ir arrecadando experiência Para quando lá chegar Ser uma coisa sustentada E eu acho que fiz esse caminho Bem na SIC Mas depois um dia O telefone tocou E de repente Queremos dar-te espaço E queremos Queremos que sejas Uma figura De primeira linha E isso é muito tentador E por muito que tu estejas feliz E achas que foi na altura certa? Que estivesse vindo há 5 anos Que ainda não estávamos preparada? Se calhar não estava preparada Não Eu acho que Todos os projetos que fiz Não foram Não foi por acaso Eu tive que passar Por todas essas experiências No curto circuito Pelos festivais Sim Tive que passar pelo curto circuito Pelos festivais Eu fiz produção de conteúdos 3 anos Nas manhãs da SIC No programa da Júlia Eu fui repórter De daytime Eu substituí Apresentadoras de daytime Eu passei para o late night Com a passadeira Tive o meu primeiro programa A solo Na cabo Na SIC Mulher Com o Acara Romar Portanto foi sendo Um caminho consistente Mas a certa altura Tu queres fazer Queres dar o salto E queres fazer mais E eu não procurei Esse salto Veio ter comigo Porque em televisão Muitas vezes E tu sabes também Como eu Porque já andas também Nos Estados Unidos Há aquela urgência De queremos rápido Queremos resultados Quando é que vem a minha oportunidade Eu quero aparecer E tu nunca tiveste essa Porque é normal Isso acontecer Um deslumbramento Eu estou na televisão Quando é que eu tenho Eu imagino a primeira vez Que tu passaste Para a SIC Generalista Tu deves ter sentido Espera aí Eu já estou na televisão Grande Já estou na televisão Grande Sim Mas eu senti sempre Uma enorme responsabilidade Tendo esse lugar E eu quando passei Para a Generalista Eu não passei Logo para a frente Das câmaras Eu fiz o caminho Eu entrei pela porta Do cavalo Eu quis ir aprender Mas foi uma opção tua? Foi Eu ainda estava No curto circuito E sabia que saía No final desse ano 2014 E fui pedir um estágio À Freemantle Que produzia o Daytime Da SIC Fui pedir um estágio Nas manhãs da Júlia No Cria das manhãs Alguém que já apresentava O curto circuito Sim E que já eras a Maria Por tempo disso Não eras propriamente a miúda Sim E foste para trás das câmaras Fui Produzir conteúdos Porque eu queria aprender Como é que aquela máquina funcionava Porque eu sabia Como é que funcionava Um programa de cabo Com oito pessoas Eu queria perceber Como é que funcionava Um Daytime De um generalista Com 66 Sim Como é que isto funciona Como é que se faz um alinhamento Com que antecedência Se marca convidados Como é que se prepara Uma entrevista Como é que é feita Uma saída para reportagem Os adereços É no dia antes É com uma semana Como é que esta máquina funciona Porque eu sabia Que Ai Desculpa Que um dos meus objetivos Era eventualmente chegar Aquele patamar Mas eu não posso chegar Aquele patamar E não saber O que é que as pessoas Que estão à minha volta fazem É uma falta de respeito Darem-te um programa como esse Darem-te umas manhãs Ou umas tardes E tu chegares lá E não saberes O que é que os adereços fazem Qual é a importância De teres lá sentado Um comercial E o que é que uma editora é Um operador de som Não teres essa noção E não teres noção De que podes estar a pedir Uma coisa de um dia para o outro Que é um disparate E que vai estragar a noite Daquela pessoa E que achas Que és a apresentadora Tu tens que ter a noção Daquilo que estás a pedir A quem é que tens que pedir A forma como tens que pedir E como é que isso vai mexer Na máquina que está à tua volta É uma grande responsabilidade Tu tens uma equipa Muito grande atrás de ti E tu se não sabes Como é que ela funciona Não podes estar No lugar em que estás Portanto Eu fui fazendo o caminho Por trás Para conhecer a máquina Por dentro E depois cheguei A repórter Deram-me uma reportagem aqui Uma reportagem ali Fui fazendo esse caminho A certa altura Substituí As apresentadoras Iam de férias E punham-me a mim Que foi Eu acho que foi Das melhores notícias Que eu recebi na vida Foi assim O convite mágico Porque não estavas à espera Nada Eu era a miúda Que estava lá A atender telefones A falar com as senhoras Mas tu já tinhas Já eras apresentador de televisão Portanto já tinhas feito Muita televisão Sim mas nunca tinha Mas tu nunca tinha feito Daytime Nunca tinha feito Para aquele público E nunca tinha estado Mas podias almejar isso E almejava Mas é preciso conhecer a máquina E não se pode ter vergonha De ir por trás De fazer um caminho diferente A nota vai pegar isto Não se pode ter vergonha De ir por trás Eu não posso usar esta frase Para o título Da Não se pode ter vergonha De entrar pela máquina Por uma porta diferente Sim Porque eu sabia Que no fim do curto-circuito Não me ia acontecer nada O que é que me ia acontecer? Eu me pôr a apresentar um programa Foi um movimento Muito inteligente Da tua parte Portanto eu estive Durante um ano A fazer curto-circuito Eu entrava no Daytime da SICA Às 7 da manhã Saia à 1 da tarde Entrava à 1 no curto-circuito Saia às 7 da tarde Fazia os dois turnos Para ires construindo O que é que pode ser no teu futuro Muito raro Na nossa Não sei se no mundo da televisão No geral Mas em Portugal é seguramente Alguém Que já tem um estatuto de apresentadora Eu agora vou ali Esticar cabos Quase Sim É muito raro Eu quando me sentei Na primeira conversa Que tive com a Frimantel E com a Júlia Na altura Estavam muito confusos Mas claro Isto não é normal Se o que vocês quiserem Eu venho tirar cafés Eu quero perceber Como é que isto funciona Porque se eu um dia Tiver a honra O privilégio De estar num lugar como este Eu não quero ser uma banana Que não sabe O que é que as pessoas Que estão à minha volta fazem Não pode ser Porque depois És uma estrela vazia Que não tem Que não tem opinião Que não sabe O que é que pode pedir Nem como pedir Nem o que é que Qual é o grau de exigência Porque nunca viu acontecer E eu fui para lá Comecei por observar Depois era um cargo Muito específico Eu tinha uma rubrica Preparada por mim Que era a rubrica Apresentada pela Ana Marques Que eu tratava todos os dias E fui andando assim Eu não sabia Eu aprendi muito com isso Eu soube que tu tinhas saído Do curto-circuito E que estavas nos bastidores Mas eu nunca Eu nunca explorei Não tentei Não indaguei Até acho que até pensei Olha, deram ali um trabalho Mas não, foste tu Sim Que pedi Que pediste E isso é Dá-te Dá-te crescimento Eu acho que tu Eu cresci muito O que é que curtiste mais fazer Nos bastidores A televisão Olha, o contacto com as pessoas Aquela coisa de receber cartas Esta rubrica era muito específica Nós viajávamos o país inteiro A entregar bens de primeira necessidade Que é muito duro E tu recebes cartas De pessoas que estão literalmente A passar fome E tu és o último recurso E darem a cara Para contar uma história dessas É preciso uma grande coragem E também é preciso estar num sítio muito E alguma dose de esperto Muito complicado Sim E famílias com filhos A viver em condições miseráveis E pegar nessas cartas Se escrutinar Se era verdade Se não Porque há muita gente também que mente Portanto tentar perceber Quais eram as necessidades O que é que nós poderíamos ou não fazer Por aquelas pessoas Se tínhamos meios ou não Para as ajudar Pegar no telefone E ouvi-las muitas vezes Durante longos minutos A chorar E a contar Entre que não Que tinham que escolher Todos os dias Entre a medicação De um filho doente Ou a comida para pôr na mesa Pessoas com histórias trágicas Que tu não tens noção Que existe Porque é uma realidade Tão Graças a Deus Tão longínqua da tua Que Só quando tu ouves essas pessoas É que ganhas noção Do que é o Portugal real E depois Tentar que aquela máquina Das tais pessoas Que estão em bastidor Se una E se mexa De uma forma A que tu consigas levar Alguma ajuda A essas pessoas E ver a alegria Quando tu bates à porta A uma família E vais entregar às vezes Um simples saco de comida E tu vês nos olhos Daquelas pessoas Que tu lhes estás A mudar A vida É incrível Estamos a falar de daytime Sim Puro e duro Há também um preconceito Em relação ao daytime Há preconceito em tudo Sim Na televisão em geral O daytime Devia ser É também isso Mas devia ser mais isso Achas? Acho Há demasiada exploração Eu acho que é uma língua Muito tenue Há uma língua muito tenue Entre a exploração Dessas histórias E E tu Estares de facto A fazer algo Em benefício Dessas pessoas É uma gestão difícil Porque Obviamente tu queres Obter resultados Com isso Porque com os resultados Vem dinheiro Queres uma boa história Uma boa emoção Queres uma boa história Uma emoção Pessoas que falem bem Que se comovam Então se comoverem Melhor ainda Mas Mas tem de haver Uma componente De serviço De levar De retorno De retorno Sim De levar algo Até essas pessoas E uma das coisas Que eu mais gostei Nesta rubrica É que depois Dessas histórias Irem para o ar O meu e-mail Desatava A apitar De pessoas Que estavam a ver O programa E que me estavam A enviar e-mails A dizer Queremos ajudar Esta família Eu tive uma família Na Suíça De imigrantes Na Suíça Que enviaram Durante mais de um ano Compras Feitas no hipermercado Online Em Portugal Que eram entregues A uma família Em Loures Durante mais de um ano Porque viram Aquela história E ok Até podes dizer Sim Mas não é A exploração Da história Estas pessoas Não tinham o que comer Viviam dentro De uma carrinha Criaram filhos Dentro de uma carrinha E ninguém As ajudou Ele era veterano De guerra Ele defendeu Portugal E ninguém lhe deu nada E houve uma família Que por nós O ajudarmos A contar Essa história Houve alguém Que lhe pagou Alimentação Para a família Intela Durante mais de um ano Portanto isto pode ter um É um toma lá dá cá E se isto for bem feito E bem contado Sim Eu acho que pode ser Muito poderoso É uma linha muito Muito teno E às vezes descamba E descamba com muita facilidade Para Sim eu percebo Para a exploração gratuita E eu acho que isso também Contribui para Para alguma Algum preconceito que existe Em relação ao day time Não é? Em que se procura Sempre isso A emoção E depois é esquizofrénio Como tu sabes Porque No minuto a seguir Estamos a dar carros E a seguir Vem a história da senhora Que perdeu o filho E a seguir Já estamos a fazer o passatempo Sim Em especial as manhãs As manhãs São montanhas russas Quizofrénicas Gostarias Hoje preparada para isso? Para dar a cara Para um projeto destes? Eu gostava Não te sei dizer Se estou ou não preparada Porque acho que isso Só quem manda E toma essas decisões É que É que poderá dizer Mas Eu acho que sim Acho que É uma grande responsabilidade E às vezes É uma máquina Na qual tu entras E demoras muitos anos Até sair Ficas ali Na trituradora Eu gostava de experimentar Outras coisas também Vais tão apresentar O programa da manhã Vais tão apresentar Não tenho qualquer indicação Que isso vai acontecer Tens todo o perfil Tens toda a inteligência Emocional Tens toda a experiência Não digo isto tu abertamente Date time é fazer companhia Às pessoas Há muito preconceito Mas date time é uma Rádio novela É só isso Mas é tão mais do que isso Entendes? Sim É só isso Sim Mas é tão mais do que isso Ah é só fazer companhia sim Só que a companhia implica Isso tudo Implica Dá muito trabalho Dares conforto Dares informação Dares emoção Divertires Sim Tudo num só Embrulho de três horas É só isso Mas é muito mais do que isso Sim A Tatiana Mota pergunta Olá Maria Rui E restante equipa do Maluco Maria Há uma concorrente Do Big Brother Que por diversas vezes Tem queixado no seu corpo É que já falaste E revelado muitos complexos Com o mesmo Nas únicas vezes Que tenho visto Qualquer opinião tua Ou mensagem Em relação a um concorrente É no final das VTs Em que aquele assunto É abordado E é abordado no sentido De dar força E de elogiar É uma causa que abraças A da ditadura do corpo O que mais gostavas de dizer Às meninas Que têm complexos Com a sua imagem E que sofrem com isso Um beijinho a todos E muito obrigado Ao vosso trabalho Muito obrigado Tatiana Um beijinho a todos Obrigada Tatiana E obrigada pela pergunta É um assunto que te é caro É um assunto que me é muito próximo